Olá, me chamo Amanda Germy Ribeiro, sou advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões pela FMP, Fundação Escola Superior do Ministério Público e também sou especialista em Direito Previdenciário. E hoje, então, a convite do professor Daniel Ostarros, falaremos sobre o tema da multiparentalidade. Que a multiparentalidade é uma realidade no direito de família brasileiro, isso todo mundo já sabe. Mas você sabe quais são as consequências jurídicas desse reconhecimento de vínculo multiparental? Ao conceituar a palavra multiparentalidade, nós temos que levar em conta o elemento basilar, que seria o afeto. O afeto advindo da socioafetividade, que seria, então, o vínculo socioafetivo e o vínculo biológico. É a concomitância desses dois vínculos e o reconhecimento, então, de dois pais ou duas mães, caracterizando a multiparentalidade. Anteriormente, se nós quiséssemos reconhecer um vínculo socioafetivo de um pai ou de uma mãe, era necessário excluir o vínculo biológico do registro civil de uma pessoa. No entanto, atualmente, nós podemos reconhecer a concomitância desses dois vínculos, tanto o socioafetivo quanto o biológico, e colocar e constar, sim, no registro civil, na certidão de nascimento ou no registro civil dessa pessoa. Dessa forma, graças à tese de repercussão geral número 622, o STF reconheceu a possibilidade de reconhecer mais de um pai ou mais de uma mãe, ou ambos, no âmbito familiar. Dentro dos principais efeitos jurídicos, nós temos a questão dos alimentos, da pensão alimentícia, que, por exemplo, em um caso que um filho tem o reconhecimento de dois pais, um socioafetivo e um biológico, ele poderá, sim, pleitear esses alimentos de ambos os genitores, eis que ambos possuem o dever de alimentar o filho. Da mesma maneira, no caso de falecimento de um desses pais, o filho terá, sim, direito à herança de ambos os pais. Ou seja, o filho, ele terá direito à herança de todos os pais que constarem na sua família multiparental. Inclusive, da mesma forma que o filho tem direito à herança, esses pais também têm direito a alimentos. No caso de velhice e idade avançada, esse dever alimentar, ele é recíproco entre o filho com os pais. Ou seja, também é devida a prestação alimentar aos pais que, na idade avançada, na velhice, necessitarem deste amparo. Afinal de contas, a reciprocidade alimentar também vale na multiparentalidade. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Obrigada e até a próxima!